Já deixou chegar mais perto dele. Que gracinha. Boa. Xuxa. Ganhamos um presentão, gente. Hoje é dia do serinho. Vocês perderam. Vocês ficaram na minha cara. Vocês perderam. Vocês não viram o que eu fiz. Não pegaram. De novo. De novo. De novo. Olha que alegria. De novo. Não pegaram. Faz de novo. Não pegaram. Tem que ser de novo. Vai de novo. Você quer outra vez? Longe do que. Quero mais uns 10. É para demorar um pouco? Pode? A hora que eu chegar na minha casa. Eu não tenho marido. Porque eu sou viúva. Mas meu filho vai. Mamãe? Que isso, mãe? Vamos lá. Olha a música. Olha a música. A música. A música romântica. Música romântica. Quando eu me amando. Meu Deus. Que vergonha. Amiga, sua louça. A minha irmã desembestou. Desceu a ladeira. O que eu faço? Vou internar. Vou internar.